Deixa eu remar primeiro, peraí Bom, estamos aqui no Rio Mojiguassu Os meninos não sabem remar Esse é o Bigato Esse aqui é o Garrincha Vai, pra frente Ai, eu não sei não, tá? É o, ó Olha aqui, olha aqui Tem que ser cronometrado Tem que ser os dois juntos Os dois juntos e não vai pra lugar nenhum Aí, ó, você vê como que eu tô indo melhor O Massal tá muito preocupado com a gente Eu vou morrer Trágico O que será de mim?